Bom dia pessoal, dá uma olhada aqui, vamos ver se pega com o sol Olha o chassi do container Nice, nice job Vamos ficar alugando o terreno aqui com essa limpeza Vamos sair para o ventura, a vida assim, se ele já tem um monte de sopa Vem vira o container Bom dia meus amigos, eu sou o Valor do Zé do Rádio, começando mais um vídeo aqui Sempre queria ver como é que esse pessoal empilhava os containers, tá aí com uma leve empilhadeira Então, vocês viram ali, eu filmei o começo do vídeo, aproveitando a oportunidade ali, o forklift E aqui eu estou carregado de Toyota Na Virgínia, só que eu estou entrando dentro do distrito de Columbia Não sei se eu vou entrar, não, eu não vou entrar, tá certo, é do outro lado do rio Mas praticamente eu estou a 10km da Casa Branca Tinha uma placa ali na 66, para dentro do anel rodoviário Falando assim, ah, proibido caminhão Na intestinal da 66 ali, aquela que é perto do aeroporto O Dulce, escreve Dulce, o aeroporto de São Paulo de Washington Não pode caminhar para dentro de Washington Aí o Garmin me jogou aqui, o Google Map também Eu fiz o sair da rota ali, tá proibido, o caminhão, o outro caminhão tem que sair Aí eu não posso ir na estrada, mas eu posso vir aqui nessa Coisa de subúrbio aqui, em uma casa maior que a outra Ali para tratar com as mansões Aí mora só a turma que agora para o governo, lobista A gente pensa tudo que é ruim quando está na capital de um país, né? Mas é engraçado, né? Tá banido, eu estou a 5 minutos da entrega minha A última entrega aqui com os Toyota, né? Estou com Tacoma, um Prius aí em cima E um Corolla também híbrido, né? O Corolinha aqui, ele vem do Japão, o híbrido Que é vindo nos Estados Unidos, como também o RAV4 Esse daí, o RAV4, ele... Não, o Corolla Cross Ih, agora confundiu, eu estou novo na Toyota aqui E a segunda parada... E o vídeo passado com as duas câmeras, né? Tem que tentar fazer mais duas câmeras Estou querendo enxergar nos lugares aí Aqui na frente é carro de polícia Undercover Ah, não tem uma sirene aqui Vamos só de olho nas árvores Aí nós estamos passando na cidade de Birmingham Já uma melhota ali, eu pego a 65 Já falo de 65 Norte Mas agora aqui nós estamos com uma minivan na cabeça Aqui, não tem como Vai cortar o visual Que prazer Encoxou ali até o nosso amigo Kiko Bonetti Mandou mensagem pra mim Viu o vídeo agora Falou... Marcos do céu, você passou raspando ali, hein? A saída tava fechada, eu tenho que ir pro outro lado Pois é, meu amigo Não tem por onde brincar naquela raspada lá, viu? Não tocou, né? Mas... Talvez passou dois dedos ali Dois dedinhos só do... 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 Do muro ali no bloco Boa! Talvez não tem como Sempre tem emoção Então... Ela tem que estar muito esperta aqui Eu vou pegar a 65 Norte Pisar no freio nessa curvinha aqui Opa! Eu tô com oito... Oito carros, né? Tô com três... Três Headline Duas pallets... Duas pallets... Uma passport... E... Duas mini-vonts aí... Parar no posto ali De uma filmada na carga ali Daquela carga... Tem que usar uns pocket removível ali... As caçapas, né? Do modelo da Lor E eu tô de bermuda Aqui tá um tempo bom Mas choveu... Caiu a temperatura um pouco Mas dá pra ficar de bermuda ainda Não dá pra ficar abrindo a janela toda hora Olha... Daqui nós vamos passar... Daqui... Alabama... E é isso aí... Vai ser... Vai ser... TNC... Indiana Olha... Tamo no TNC... Vamos passar em Nashville Galera do Country aqui... Vai ter trânsito aí... 11h40 da tarde... Um pouquinho aí... Da cidade de Nashville... Tamo na Intensão da U40... Quem lembra da U40? Que a gente ia até a Califórnia nela... Agora eu vou cair na esquerda aqui... Quero deixar ele ficar... Quero deixar ele ficar... A gente continua na U65 no Norte... Na U40... E a U40... E a U40... E a U40... Pô... O cara entrou aqui... O cara tá vendo eu dando seta... O cara saiu da esquerda... O cara saiu da esquerda... Pra ganhar essa faixa do mês... Os carros vermelhos aqui... Pô... Que sacanagem... Olha o ligão... Pô... Parada... Acho que daqui uma hora... Uma hora e meia eu paro... Tomar banho... Pra abastecer... Tomar banho... A gente consegue pegar essa carga hoje... Tem a Anápolis e o Labietti... Duas paradas de ronda aí... Só vendo a cidade na lateral aqui... Do outro lado é o estádio Nissan... Estádio Nissan... A Nissan tá uma planta aqui no Tennessee... Tá certo... Tem a Volkswagen também que faz a Atras... Aquele carro grande... É lá em Chantanuga... E... Aqui ó... O... O futebol estádio... O futebol americano é isso aí... O... O... O Titans... O Titãs... Joga nesse estádio... Uma S ali ó... Passando... Tem que sair da faixa da esquerda... Já passou o estádio ali... As árvores não deu pra ver... É o estado de Nashville... O Nashville... Desce... O Titãs... A gente toca e entra no Kentucky... Kentucky Indiana... Ah... Freio... 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 Está tendo até lá em cima... Ó... Aqui ó... Aqui ó... Não dá nem pra ler a placa aqui, Louisville e esquerda pra ir pra Memphis fazer o anel rodoviário de Nashville Não dá nem pra ver a placa com esse negócio caída Pessoal, olha aí, explica o argentino O Oversight aqui, a boa lateral da sequência Vou botar em câmera lenta, hein O Cristiano me corrigiu, o Cristiano tá tudo enquanto comigo Ele escutou eu falar sequência, mas não, refrigerada Vou botar a câmera lenta agora ali, o Oversight ali, a boa lateral Alguém fez a curva errada junto aí, viu Aqui, turma Bateram aqui na obra, na construção do outro lado Então acho que é isso que tá parado, que tem obra dos dois lados Aqui, ó Nossa, chato, parou na traseira Nossa, parou, deve ter sido agora Parou o trânsito Nossa senhora, coitada E é isso daí, o pessoal tá tudo parando pra ver O cara do volvão parou na traseira de alguém Hora do banho aí, turma Vamos aqui, tem que filmar o posto, daquela filmada, galera O abastecimento, puxando As bombas estavam vazias Consegui chegar A nossa traseira Olha o caminhãozinho Ford aqui, ó Aquilo dessa antiga, tem esse Ford, tem esse Ford, não é forte, não é forte, não é? Não é nada, GMC Eu paro o Silverado, 6600 Tá indo bem Isso aí, tá batendo de cara aqui, ó O cara tá vando Da Mercedes, não, 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 não Não, 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 não Agora, tá vindo do poço, passa aqui, arrumando as coisas Recolhendo lixo Trabalha aqui, ó Ai, ai É isso aí É o mesmo, hora do banho Fazer a barba Seguirar isso daqui, né? Nossa carga aqui, ó Pilot com pilot, maravilha Os pneus caem ali, ó Olha que coisa linda aqui, ó Passa perto, mas não pega Aqui, ó Queria ficar de olho se tiver uma Uma quebrada Headline com Headline, isso aqui Isso aí é legal pra concorrer com a Toro Com a Ramp Cup Mas eu acho que a headline é um pouquinho maior A gente já falou isso no estádio, né? Hoje, sei lá, atrás com a headline Tudo no 4,14m, hein? Maravilha, hein? Bora, banho tomado Banho tomado, barba feita Vambora que a gente descarrega Duas paradas agora de Rony Ainda carrega hoje à noite na Subaru Lá em Lafayette Passamos agora aí no aeroporto de Louisville Que é a sede mundial da UPS, né? Da UPS Só os aviãozinhos todos Aqui, Louisville, Kentucky Do outro lado Do outro lado do Rio Já é em estado de Diara É, Kentucky lembra do cavalinho O uísque, né? E o KFC Que é o KFC Que é o KFC O KFC Olha, eu estou com a janelão aberta E o microfone aqui Se você está pulhando aqui Vou estar de lado aqui A gente continua na 65 Uma dorada na curva aí Do que? Duas horas de Indianápolis Já novinha mesmo A dorita de Caracá Na 71 também 64, 71 São os cincinários São Luís São Luís Ah, quase lembrei Que a gente passava aqui No KTUNK Para levar as matérias Põe de remédio Ali no laboratório Aqui mesmo no KTUNK Fazia esse caminho aqui Olha, o KFC Center Está certo Tem arena ali Patrocinado do KFC, né? Usa o nome, né? Vou passar na ponte nova Está certo Construir a ponte aqui Tem até pedade agora É a ponte estalhada aqui É do outro lado É antiga, né? Posso virar o Roma Aí sim Agora Foi Ganápolis 659 Vai até aí Então Ficando no estado de Indiana Agora Ali atrás Passou na planta Da Da Chevrolet É fabricado O Quentano Ó, fabricado a Chevrolet Ó, fabricado a Chevrolet Fabricado a Corvette Tem até o museu da Corvette Vai ser interessante, hein? E agora? Vamos finalizar essa ronda aqui Vamos finalizar essa ronda aqui O carro descendo Esse daqui vai pra subar Com sorte aqui A planta Oito minutos Isso é Isso nunca aconteceu Em anos Minivão De ser na cabeça Chegamos, pessoal Vamos tirar as coisas do caminhão E ir pra casa E dormir em casa Então vambora Fazer um rolê aí Hora desligar o caminhão Fica aqui meu boa noite oficial Muito obrigado Por chegar até aqui E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal